Música Fala galera, beleza? Esse é o Gamer aqui, hoje pessoal, mano, eu tô aqui no Mano, já acabou de começar o Sky Wars, velho Acabou de começar, mano, eu queria cair nesse mapa E finalmente eu consegui cair nele, porque esse mapa é muito da hora Meu cachorro até latiu, galera, ele tá comemorando, porque Mano, ó, 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 já era, menos um Tchau Já era, galera, menos um aqui pra nós Mano, calma, calma, deixa eu me equipar, porque eu tô meio doidinho Eu, galera, não sei se é só comigo, velho Mas sempre que eu vou jogar Sky Wars, eu fico meio tenso Não sei se é com vocês também, pessoal, deixa aí nos comentários Se com vocês também acontece isso, tipo, ficar meio tenso, sabe Você fica tipo, nossa senhora, eu preciso ganhar, velho Eu tô meio tenso, entendeu? Eu não sei se é só comigo Eu espero que seja, né, porque, na verdade Eu não sei, né, porque, mano Na moral, é meio tenso, velho Você tem que, você quer ganhar, mas aí você fica meio tenso Entendeu? Você não sabe muito bem se você vai ganhar E aí você fica, tipo, pensando Vamos pegar esses blocos aqui pra gente ir pras outras ilhas Porque, mano, eu acho da hora Sky Wars assim, velho Porque é, tipo, pequenininho, mano, você chega nos caras rapidão Beleza? Então vamos aqui, rapidão, beleza, galera Ó, calma Eu percebi, pessoal, que, tipo, você tem que ter mais calma Entendeu, pessoal? Eu andei dando uma treinada, né, galera Porque é sempre bom você dar... Ó, tá vindo, tá vindo, tá vindo Tá vindo, bicho, tá vindo, bicho Ai, meu Deus, puta que lasbola Ai, ai, corre Nossa senhora, galera, calma, tamo vivo Calma, calma, beleza, tá de boa, tá de boa Ai, tomara que o cara não tampe a água, ele vai tampar a água Calma, eu não posso deixar ele me ver, deixa eu entrar dentro da água Calma, galera, calma, tá tudo sob controle, pessoal Mano, a gente tá no mapa dos cogumelo louco aqui Mapa dos cogumelo louco Esse mapa aqui eu gosto, galera Porque ele é mais perto, entendeu? É mais perto você ficar matando os caras Porque é tipo um... Ó, é tipo uns blocos de grama mesmo, né Essa cara da ilha Calma, galera, eu preciso me concentrar, velho Eu preciso me concentrar Eu acho que ele tampou Será que ele tampou? Tomara que não, mano Eu tô tranquilo aqui por enquanto Ai, nossa senhora, tô meio... Ai, meu Deus do céu Mano, eu dropei minha espada, velho Por que eu dropei a minha espada? Ah, eu não acredito... Eu tô meio susto, apertei IK sem querer, velho Eu apertei IK sem querer, velho Eu não acredito, mano Ah, vamos de picareta mesmo Quem não pode, pode E quem não pode, sacou Ah, os caras tá de time, velho Ai, os caras tá de time ali, mano Mas não tem problema, pessoal A gente se dá com o time também, ó Ah, os caras já chegou no fish, galera É, vai ser mais complicado isso aqui, hein, galera Mas eu tô vivo ainda, tô vivão, moleque Cheguei aqui na parada Vamos ver quanto tempo eu duro aqui, mano Na moral A gente consegue matar também com isso aqui, né, galera Vamos lá, vamos lá, mano Dá pra tentar ainda, pessoal A gente não perdeu esse minigame ainda, hein Não perdeu Ih, tá vindo Ai, meu Deus do céu Ih, ó a treta, treta Ai, calma, calma Vamos se esconder aqui Vamos se esconder Vamos se esconder E agora a gente vai ter que jogar mais tranquilo, pessoal Porque você sabe como que é, né, velho A gente, infelizmente, perdemos nossa espada Tem mais quem? Tem mais dois só Calma Calma, galera Ó, a gente tem que jogar pensando, pessoal A gente tem que... Calma Vamos planejar uma estratégia, galera Calma Fica tranquilo que vai dar tudo certo Calma Ih, tá vindo Ai, meu Deus Ih, é os dois contra... Ah, galera, acho que é o timinho contra mim Não, velho O timinho não pode, não pode, não pode, não pode Calma, calma Ah, é o time, pessoal Pode esquecer Ixi, agora lascou Ou eu tento derrubar ele Galera, eu não tenho medo, não Pode vir Vem Vem Vem, bonitão, vem Ai, meu senhor da glória Puta vida Nossa senhora Corre Ele colocou... Ele colocou lava Calma, não cai Calma, tá tudo sob controle, galera Ó, não posso deixar... Não posso ficar com o negócio de lava na mão Porque senão ele vai achar que eu vou tacar a lava Bom, pessoal Pelo menos o que eu percebi É que eles não são mais um time, né Porque, não sei se ele é time ou não Ih, matou Ih, galera, agora só tem mais um, hein Só tem mais aquele ali, galera Mas ele tá muito forte, cara Ué Entende, não Ué Alô Tá tudo... Cara Matou Não, galera Na moral, pessoal Eu vou ter que postar esses Skywars pra vocês O mais rápido possível Porque, mano Mano, eu não acredito que eu ganhei esses Skywars, galera Velho, eu consegui matar um Aí, tipo, logo no segundo que veio Eu já quase morri, mano Eu, tipo, duas vezes Dropei minha espada Os caras se mataram O outro se jogou Não entendi Foi nada, pessoal Mas eu acho que eu ganhei esse Skywars, galera Eu acho não, né Eu ganhei com muita sorte, velho Na moral Aí, ó Tá vendo? Isso aí é a lição de vida pra vocês, pessoal Quando vocês acharem que tá tudo perdido Não tá, pessoal Não tá Porque vocês viram que Mano, eu quase morri Eu caí lá na água Lá embaixo E aí eu tive que subir de novo E quase morri de novo Dropei minha espada no meio do caminho Mas é isso aí, pessoal Consegui mais um Skywars Mano, eu ganhei um Skywars Mano, eu não acredito que eu ganhei esse Skywars Enfim, pessoal É isso aí Espero que vocês tenham curtido Esse vídeo foi Acho que eu vou postar esse vídeo No mesmo dia de outro, né Porque foi um vídeo meio curtinho Um vídeo meio estranho também, né, pessoal Um Skywars do nada ganho, assim Foi um vídeo bem bizarro, né, galera Quem que ganhou Skywars, assim Vocês já passaram por essa Por essas experiências doidas, assim De ganhar os Skywars meio bizarros Deixa aí nos comentários, beleza E deixa o seu gostei, pessoal Pra dar aquela avaliada E aquela repassada pros seus amigos, ok Aquele like, ok E eu vou ficando por aqui, pessoal Eu vou nessa Um beijão, falou E eu vou... Tá facentado pra mim, pessoal Esse aqui eu tenho que ganhar, galera Eu tenho que ganhar pra representar esse Skywars aqui Doido, véi, véi Vambora Vambora que eu tô tendo ganho Galera, calma, ó Eu tô sentindo que tem... Mano, deixa eu pegar esse aqui, ó